Por onde andava não tinha voz Por onde andava não tinha luz Vivia amargurada e triste Sem ter a salvação da cruz Mas Cristo me tirou do pecado E deu-me gozo que é sem fim E fez-me bem-aventurada Jesus agora habita em mim Amigos me faltaram também E não quiseram me acudir Vivia desprezada e triste E sem saber pra onde ir Mas Cristo me tirou do pecado E deu-me gozo que é sem fim E fez-me bem-aventurada Jesus agora habita em mim Recordou-me de tempos atrás Negado-me até o amor Pagava pelo mundo Errante E fez-me bem-aventurada E fez-me bem-aventurada E fez-me bem-aventurada Jesus agora habita em mim And E fez-me bem-aventurada E fez-me bem-aventurada Ritura Obrigado.